Fui pro acampamento com o meu carro secreto Hum, agora vai começar a merda Vai Salve Wellington, como que cê tá, irmão? É nóis, salve Boa noite É mesmo? Tamo junto É isso, cê não precisa de namorada não, cê precisa de mim na sua vida, é isso Fui para o acampamento com o meu carro secreto Ó, 90 99 mil, hein? Vamo lá, live Vamo lá tentar bater os 100 Vambora Para Para Vambora Vou comer Pega na mão Tchau, tchau, tchau Se não pegar a bola, tá fora Olha só o Thiago pegou, jogou a bola para o Julinho, Julinho jogou para o Julinho, Julinho jogou para o Julinho, meu Deus do céu Vai, uou Tá fora, Diego Vai que não pode esquivar da bola Olha só, pegou o jogo para o Boto, o Boto para o Botinha, o Botinha mandou para o Léo novamente, com muita habilidade, jogou para a Daniela 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 Você jogou muito forte, tchau, tchau E o chão tá queimando os pés dos nossos jogadores Renato Garcia com a bola, jogou a bola para o Fiote Cruz, jogou para o Renato Garcia novamente, ai meu Deus do céu, o vídeo feio Opa, Renato, tchau Calma aí, calma aí O Thiago agiu na pura maldade Mais uma chance para o Thiago Olha só, pegou o Ney, jogou a bola para cima Pegou, ela só pegou, jogou a bola para o Léo da Ronet Ei Tchau, Léo Tchau, Léo Jogo de agir a bola para o Renato Garcia, jogou para o Julinho, Bad Boy, coisa certa, acabei de Renato Olha só a boquinha com o Renato Tchau, Julinho Julinho eliminado Vitão Com a bola, Vitão, jogou para a Boca Boca para a Teco, jogou a bola, jogou o Julinho, Bad Boy para a Boca Renato Garcia pegou, jogou para a Teco, meu Deus do céu, muita emoção Uou Olha só, Tico Teco Mandou a bola para o Renato Opa, o Teco agiu na pura maldade Quis fazer efeito na bola, por isso Você tá me tirando Elimina logo o Renato Mandou a bola para o Renato Opa, o Teco agiu na pura maldade Quis fazer efeito na bola, por isso Eliminado Eliminado, eliminado, eliminado Olha só, Renato Vai salvar os outros aí Vai salvar os outros aí Vai salvar os outros aí Renato Garcia pega a bola Jogou a bola para a cima Para a Teco, meu Deus do céu Bate muitos balãozinhos Jogou para o lado Eliminado, agora a Teco O jogo tá se afundindo Na moral, esses balãozinhos aqui Que o pessoal Vale alguma coisa? E o policia chegando Mãos para os altos Diga sim Se o policia já pegou No seu documento E o seu boga também Não Funilando Tá sobrando poucos jogadores Olha só, cabeça de Chocobol Pegou a bola, jogou para cima Para o Renato Garcia Jogou para Juninho Bad Boy Cabeça de Chocobol Jogou Boquinha Boquinha salvou Cabeça de Chocobol Olha só, Renato Garcia Pegou a bola, jogou para cima Juninho Bad Boy Opa Agiu na pura Agiu na pura maldade Pura maldade Sacanagem, eliminado Agora, grande final Agora aqui do nosso jogo Renato Garcia e Juninho Bad Boy A bola já foi para Renato Garcia Dominando de peito Juninho Bad Boy Opa Eliminado Campeão Mais uma vez O campeão na humildade Humildade Para galera Renato na área Beleza Seja bem vindo A mais um vídeo Você pode ver que hoje Aqui em casa Tem bastante gente Porque hoje A gente vai para mais um Acampamento Que vai acontecer Mais uma vez O Hunters War Que é o grande evento O combate de guerra Do Hunters É o seguinte Tchau Vai com qual veículo Vai ter CB mil Vai ter CB mil E o seu Léo Vai que eu não vou Ah, de novo Como sempre Que você nunca vai Depois aparece Não, vocês dão Vamos ver que eu não estou indo Por que você não vai, mano? É que quando seu dia Eu estou sem carro Eu estou sem... Então, você vai com a caminhonete Sabe mais, Elf? Então, tamo junto aí Então é isso Hã? Eu vi? Isso, pode que a caminhonete Tem emprestado para você Fechou E é o seguinte, galera Eu vou com um carro Que não é para ir, tá ligado? Mas eu vou com o meu carro secreto É isso mesmo, galera Eu vou com o meu Jetta O meu carro secreto Que eu finalmente revelei Caso vocês não viam esse vídeo Está lá no canal E tipo, galera Onde a gente vai acampar Que a gente vai fazer um grande acampamento Só para você ver A minha irmã Ela vai de Veloster Ou seja, ela vai com o carro baixo Igual eu, né, Dani? Só que eu vou com o gado, né? Eu também Vai minha caminhonete Vai a caminhonete do bolo Mano, vocês não tem noção O quanto de pedra Tinha Para ir naqueles negócios de acampamento Vai o carro dos meninos ainda Vai o carro dos colaboradores também Mano, e aí? Vai meu Jetta Ai, que dó Vai com ele agora? Eu vou com ele Pô, vai pegar por baixo, hein? Nossa, ele é rebaixadão, né? Mas vai fazer uma viagem da hora Hã? Vou de cavalo Pode ir, pai E é isso, mano Agora vai andar com o Jetta mais Agora aproveitar mais o bicho Assim, eu já ando, né, gente? Eu já ando, já uso o carro Mas assim, lá, mano É 30 quilômetros de estrada de terra Mas é uma estrada de terra boa, né? Eu tô ruim Então vamos com ele Quem que vai comigo? Vamos, ô Roma Vai Vai com a Dani Vai com a Dani Desgraça Vamos, ô Roma Vai com a Dani Então bora, gente Aqui só vai os bravos Aqui só os brabão, fi Que dó, hein, mano? Rapaz, aqui Nossa, tá todo um filho Se a polícia pega esse carro Para na hora Por quê? Vai, cara do homem E do cu, aliás E olha quem vai com a gente Vem, bebê Vem, Sky Vai, Sky Vai, Sky Vai, Sky também? Boquinha Vai um monte Vai ser B1000 Vai moto Mas bora o carro secreto Tá na hora de fazer uma aventura, mano Vai Então bora Vamos que nós vai ser um dos primeiros a chegar lá Já estamos na rua Hoje a gente tem mais um convidado E aí, tá? O que você acha, Getão, indo lá no acampamento? Mano, eu acho doideira Porque ele não tá muito fácil pra entrar em terra, não Essas coisas? É, então É rebaixadíssimo Agora ainda tá em quatro Mas é isso, mano Esse meu carro secreto Tipo, pra quem não assistiu o vídeo dele Né, eu já tenho esse carro faz mais de um ano Certo? Tem, tem, né? Mais de um ano, né? Mais que um Mais que um E eu uso ele, mano No meu dia a dia, tá ligado? E ele é um carro, mano Muito forte É um carro, é Stage 2, tá ligado? Ó, mano É compreensível O Renato pegar e ter um carro secreto Gente Vamos lá Vocês sabem Que ele não pode usar o Porsche Pra ir pra qualquer lugar Primeiro Porque querendo ou não É o Porsche Né? Foi esse acampamento que você foi Exatamente Aí tá Imagina o Porsche Indo 30km Num estrada de terra Acaba com o carro Beleza Aí É Outra Se ele usa a Porsche Aumenta a quilometragem Se aumenta a quilometragem Vai desvalorizar o carro Ou seja Por isso que ele precisa De um carro pro dia a dia Eu só não sabia Que era um Jetta O carro do dia a dia dele Um carro, mano Esse Jetta aqui Se paga da pauta Ele é minha Porsche Ele é fudido, tá ligado? Mas é um carro que eu uso No meu dia a dia, mano Né, mano Pra Tipo Querendo ou não Eu uso ele pra ter A minha privacidade, tá ligado? E nos meus lugares Tá ligado? Eu fiquei, mano Os meus outros carros São muito chamativos Então, mano Todo mundo Reconhece, tá ligado? E esse carro Ele passa um pouco Mais despercebido, tá ligado? Eu gosto Não gosto de chamar Tanta atenção, tá ligado? Então eu vou Vou a qualquer lugar com ele Restaurante Mo... Mo... É... Queijo? O que? Moradia Moradia E... O que? Vostel Eu lembro O que foi? O que foi? Eu lembrei O que foi? O que foi? Piadas internas Então assim É um carro, mano Que eu uso Realmente pro dia a dia É... Pra fazer, né, mano Eu sou um cara normal, gente Eu... Né, mano Eu sei que muitas vezes Às vezes que me assiste aí Acho que eu sou um cara De outro mundo Sobrenatural Um super-homem Não, mano Eu sou um cara normal Velho Eu faço um rolê Igual pessoas normais, tá ligado? Eu vou em lugares Onde todo mundo vai, tá ligado? Eu vou em rolê Eu sou um cara simples Humilde Normal Normal mesmo Pode ver, mano Eu tenho uma Porsche Já é um caçador de lenda, Renato Mas o carro que eu mais saio Mais dou rolê É o jet Então assim Eu sou um cara comum E eu, tipo Eu quero ter meu carro Pra ser uma pessoa comum mesmo, tá ligado? Mas é isso Mas por que que a gente vai usar o jetão? Você quer ser um carro Com um cara comum? Me dá tua Porsche Eu te dou uma Sportage Renato Você fica comum na hora Coisa linda Justamente porque eu emprestei Já minha caminhonete Pra levar um monte de coisa E aí só sobrou o jetão mesmo, tá ligado? Então bora pra essa viagem Que é bem, mano É bem longe daqui, tá ligado? É outra cidade E bora, editor Videoclipe da viagem 3, 2, 1 E bora Com o nosso carro secreto Mano, que coragem do Thiago De ter ido de moto, viado Que coragem Bom gente, já chegamos na parte da estrada de terra Mano, tem que ir bem devagarzinho Salve aqui Salve aqui É muito rebaixada, velho Muito E qualquer coisinha Pega embaixo, tá ligado? É ou não é? Rapaz, se acelerar um pouquinho a mais Pega na pedra Vai arregaçar tudo É Se pegar numa pedra Pesas não é vontade de guinça Não, nem pode, mano Tem que andar devagarzinho É É um carro que eu uso mais pra zona urbana, né, mano Raramente Eu faço umas aventuras dessas Mas eu falei Ah, mano Tá aí a minha irmã Um carro novo Thiago com a moto nova Todo mundo fazendo o rolê São o nosso Eu vou estrear meu carro secreto, tá ligado? Então é isso Bora que muita gente já deve estar lá no acampamento Esperando a gente Que agora na estrada de terra Não vai perder tempo pra caramba Não vai bem devagarzinho Mas aí, chegando lá Eu filmo pra vocês Que aqui, ó É 30 quilômetros aqui Demorou? Bora Mano, eu lembro Mano, eu lembro que quando eu fui Normalmente, ah, vamos no sítio, vamos Porra, eu fui e falei assim, pô Entramos na estrada de terra Então deve ser mais uns 10, 15 minutos, cara E vai, meia hora, 40 minutos Uma hora na estrada de terra Eu falei, viado, que que é isso? Apareceu um ativão Que que é isso? Que que é isso, mano? Uma hora na estrada de terra Que porra é essa? Que que é isso, mano? Salve, irmão Chegamos, chegamos Finalmente Senhor da glória Rapaz, seu jeito Tiago do céu, o Geto foi guerreiro, hein? Por quê? Rapaz do céu Nossa, o cachorro Tu trouxe Então deixa, deixa eu fazer amizade Vai, você vai fazer amizade, vai Pelo amor de Deus Melhor de tudo Obrigado Achei que eu tava atrás de vocês, mano Mano, mas não é feito que vi juros 25 por hora, velho Carro é muito baixo, velho Sorte que não pegou muito embaixo Mano, a Sportage Foi linda A Sportage foi maravilhosa A Sportage só foi Carro altão Olhava pras pedras assim e falava Olha, o Sky tá cercado O Sky se ferrou aqui Nossa, tu tá de cachorro, velho Olha, o Sky chega e tá arrepiando, ela Vai fazer amizade, Sky Vai fazer amizade, Sky Cara, eu vou falar assim Vamos pegar o Sky ali, viu? Vamos pegar o Sky ali E vão dar uma sonela no meio, viu? Vou falar nada Eu acho que vai dar uma treta Não vai Eu já vim acampar com a Sky aqui, mano Já vim Ó, é esse aí mesmo, ó Já tá cheirando brioco Cuidado com esse aí, hein Tá maluco? É que ela não gosta de fazer amizade Mas ela vai aprender a fazer roxo de amizade Mas é isso, galera Chegamos com o jetão O carro secreto Aqui no lugar do acampamento Agora a gente vai ver Onde que a gente vai acampar Lugar certinho Vamos pegar as malas Mano, ainda falta a Dani Falta o bolo Minhas coisas tá tudo na caminhoneta Isso, galera Tá vindo amanhã É, falta um monte de gente ainda pra vim A caminhoneta vai vim só amanhã? Só amanhã Não, velho Tá vindo já Tá louco? Não, vai vir um monte de gente ainda, mano Mas é isso, galera Vamos pegar as coisas aqui Mano, o carro ficou tudo sujo Todo sujo Todo zoado Ai, mano, nada salve Ué, aqui não veio nada? Então, beleza Então, vamos tentar as coisas que tem no carro Paz que o Gui já tá aí E vamos ver o acampamento dele, mano Aí, ó Olha aí Todo mundo já tirando A descarregar as coisas Tem mais coisas pra chegar Bora acampar, família Mano E vai acontecer O grande Hunter's War Nessa floresta Olha aí, Té Como é aberto tudo Hunter's War vai ser aqui Vai ter Airsoft também Vai ter Vai ter Aquece amanhã, né? Aquece amanhã ali, ó Vai reta aqui Acho que é melhor Acabar aqui pra direita Mas não é Airsoft É... Como é que é o nome? É, tá verdade É isso, mano É isso, mano É isso, cara É isso, cara É isso, cara Ô, meus Deus, Napa Pelo amor de Deus, mano O lugar que a gente vai acampar Vai ser meio essas válvulas Você tem alguma coisa Que esse vídeo, Napa Não é possível Mano, essa aqui vai ser A nossa vista Olha que vista mais linda Antigamente dava pra... Cuidado, dá choque aí Dá choque? Dá choque? Tá louco Ela, então Dá choque aqui? Ela aí Dá choque sim Então é o seguinte, mano Vai montar as barracas Acompanhe o outro É paintball Que eu vou fazer um resumão Do nosso acampamento Eu trouxe meus amigos Aqui pra acampar E é isso É nóis, gente Bora começar a montagem Se você gostou do vídeo Deixa eu ir Que tamo junto Olha nós, hein Fui Hoje foi mais vagabundo Renato só postou um vídeo Hoje ele foi vagabundo Hoje o Renato não fez nada Tchau 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 Tchau